Isso aqui é algo que me perguntam com muita frequência, Elias, eu preciso estudar LIC? Eu preciso desenvolver essa questão que eu ouço muita gente falar, estudar a frase pronta, eu preciso fazer isso? Isso aqui é algo que eu mesmo já tive esse questionamento. E a minha resposta de imediato, lembrando que a gente está falando de como iniciar na improvisação, é que não. Olha só, vai anotando isso aí, você não precisa estudar LIC. Elias, por quê? Você não precisa estudar LIC pelo seguinte, esse estudo pode ajudá-lo como uma ferramenta auxiliar, mas ele não é fundamental. Sabe por que ele não é fundamental? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Essa aqui é a harmonia de LIC, certo? Aí se você vai lá e estuda um LIC, vamos supor que você for instruído a começar na improvisação através de LIC. Primeiro passo, vamos pegar um monte de LIC aqui, vamos estudar vários LICs para que a gente possa desenvolver vocabulário na improvisação e através disso em algum momento você vai improvisar, tá? Depois de estar cheio de vocabulário. Essa é uma forma, mas como eu falei, ela não é a forma, não é a que eu recomendo. Porque como eu falei, isso aqui é uma ferramenta, mas não é o fundamento. Por que não é o fundamento, Elias? Pelo seguinte, vamos dizer que eu tenho uma frase aqui, que é um LIC, para esses dois primeiros acordes aqui, tipo algo como... Digamos que você tem essa frase aqui, tá? Para esses três primeiros acordes aqui. Lá, fá, ré, si, ré, fá, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, sol. E eu paro aqui no sostenido, no dó sostenido. Digamos que você tem essa frase como um LIC. Você sabe qual é o problema do LIC? É que você tem essa frase para essa situação. Mas e essa? E essa? E essa? E essa outra situação aqui? Então, a não ser que você tenha praticado um LIC para todas as situações que existem no universo, isso não vai resolver a sua vida, tá? Porque é o seguinte, você pode aplicar, por exemplo, um LIC no 251, que você está acostumado a praticar no 251, mas no mundo real, a música não é feita só de 251. A música é feita de várias outras cadências. Então, é por isso que eu não recomendo uma prática da improvisação tendo como fundamento o LIC. Entenda o que eu estou falando, tá? Eu não recomendo a prática da improvisação tendo como fundamento, tá? Como algo fundamental o LIC. Eu recomendo que seja uma ferramenta utilizada, assim ela funciona. Ela tem a sua utilidade, mas ela não é fundamento. Eu mesmo, eu posso citar quantas frases na minha vida inteira eu estudei em todos os tons, tá? Para mostrar que não foi algo assim, ah, eu estudei milhões de frases. Não, eu não estudei. Agora, a criação de frase, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, como iniciar de uma maneira segura, criando as frases, isso sim é o que eu recomendo, tá? Então, mais uma vez, repetindo, por que eu não recomendo o LIC? Porque o LIC prepara você para algumas situações, não para todas. Aprender a visualizar as estruturas e a tocar dentro delas, com elas, é algo que independe do encadimento harmônico. O LIC, principalmente quando você está começando, é algo que você não consegue aplicar ele em outras situações que não sejam aquelas que você estudou. Por mais que você se force a isso, não é natural. Não é natural, não é?